O corredor é uma das cartas mais odiadas do Clash Royale. E sempre quando tem algum balanceamento, a maioria dos jogadores pedem nerf nessa carta. Então foi assim que resolvi trazer os melhores decks de corredor do Clash Royale para o ano de 2024. Primeiro deck, creio que todo jogador de Clash Royale conheça o famoso 2.6. Um dos decks mais utilizados da história do jogo. Um deck bem leve que você sempre tá ciclando, consegue fazer defesas com um pouco de cheer com essas cartas aqui. E também as cartas de ciclo e distração. Com os esqueletes evoluídos, esse deck melhora por completo. E você sempre tá colocando pressão por se tratar de um deck leve com os feitiços pra dar suporte. O foco do corredor 2.6 é sempre ficar colocando pressão com as cartas de ciclo e também com o corredor. Aqui, rapaziada, eu vou mandar uma mosquiteira pra defender esse mineiro. Vou tomar um pouco de dano, dano que não era interessante, mas... Enfim, ele tá com o Miner Poison, bem provável que ele tenha uma torre de bombas, talvez. Aqui eu vou jogar uma bola de fogo de valor. E GG, rapaziada, até que a gente causou bastante dano. Ele deve ter as arqueiras evoluídas, então tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui eu vou jogar o canhão pra dar conta desse morteiro e chamar a atenção desse cavaleiro. Jogo a mosquiteira aqui pra dar conta desse cavaleiro. Esqueletos, caso o nosso canhão vá de base. Então eu jogo uma carta segura pra parar isso tudo. Bem provável que ele vai vir com o mineiro agora, então eu vou esperar aqui pra mandar um golem de gelo e fazer uma defesa suave. Vamos, joga, amigo. Eu jogo o golem de gelo. Excelente posicionamento. Jogo o espírito de gelo aqui pra não tomar tanto dano pra esse mineiro e ficar de boa. Aqui, rapaziada, eu vou optar pela pressão junto com a bola de fogo. E também um troncozera pra eliminar esse pequeno príncipe. Infelizmente a guardiã saiu. Eu achei que não ia sair, mas tá suave. Jogo o golem de gelo aqui. Aqui, rapaziada, eu vou jogar os esqueletinhos evoluídos pra dar conta dessas cartas, já que eles vão ficar girando esqueletos e vão infernizar a vida desse cidadão. Aqui eu vou jogar o espírito de gelo pra essas arqueiras não bater. Jogo o corredor aqui só pra torre. Vamos, vamos, esqueletos, esqueletos. Hum, tenho que jogar um tronco, senão ele ia perder essa torre do rei, rapaziada. E nem é meme. Aqui eu vou jogar o canhão pra dar conta desse cavaleiro. Bem provável que ele vai vir com o mineiro. Cadê o mineiro, amigão? Ok, jogo o mosqueteiro aqui. Cadê? Vamos, cara. Vai pressionar, não? Feito de gelo. O golem de gelo. Bola de fogo. Um tronco aqui. Junto com isso pra cá. Corredor só pra eliminar o morteiro. Fica suave, rapaziada. Partida bem controlada. A gente garantiu a partida logo no início com o dano do corredor. Jogo a mosqueteirazinha aqui. Troncozeira. Eu vou jogar um espírito de gelo. Isso aqui pra cá. Ok, rapaziada. Vou mandar uma bola de fire aqui. Excelente. Eu jogo a evolução dos esqueletos. Uma carta excelente na parte ofensiva. No caso, defensiva. E até mesmo na parte ofensiva. Mas vai depender muito da situação. Partidona pra casa. Segundo deck. Não é somente um dos melhores decks de corredor do Clash Royale. Mas um dos melhores decks do meta do Clash Royale. Um deck de 2.8 que tem uma parte defensiva impecável com o miner bombado, torre de bombas. E as cartas de ciclo junto com a pirotécnica que evoluída fica simplesmente um absurdo. E obviamente, por se tratar de um deck level, nem preciso citar o fato de você sempre estar jogando o corredor e dando suporte com esses feitiços. Ter a pirotécnica evoluída não é algo que é obrigatório, já que esse deck funciona muito bem mesmo sem a pirotécnica evoluída. Mas, obviamente, se vocês tiverem, vai melhorar pulo completo. Principalmente se tratando de push. Beleza, mano. Vou ciclar os esqueletinhos aqui. Ele gastou 5. 1 mais 4, 9. E o Rulanda 1, corredor. Talvez ele jogue uma construção. Então, eu já mando um terremoto pro corredor poder conectar. Pelo menos uma não conectou. Tá suave. O problema, rapaziada, é que ele jogou um coletor de elixir lá de trás da torre, cara. E eu tirar aquele coletor de elixir é importante. Ah, o problema é que a gente não tem o terremoto. Mano, eu preciso ciclar rápido. Jogo torre de bombas aqui. Esqueletinhos aqui, o que eu sei que ele pode jogar uma bola de fire. Eu já vou jogar um terremoto já pra tirar esse coletor o mais depressa possível. Beleza. Talvez ele tenha a evolução das arqueiras, rapaziada. Então, tomar um pouco de cuidado. Eu vou jogar a pirotécnica já pra dar conta desses servinhos. Jogo o mineiro bombado aqui pra dar uma tancada e ajudar a nossa pirotécnica. Só pra manter ela um pouco em arena. Aqui eu vou jogar um tronco zera. Putz, pior que, mano, vai ser chato pra gente conectar. Porque eu tenho que escolher aonde eu vou jogar o terremoto. No coletor de elixir é mais importante, tá ligado? É uma partida difícil, por mais que a gente tenha a torre de bombas pra defender os porcos. Ele tem bola de fogo também. Se querendo ou não, acaba sendo bem chato. Ok. Vou jogar isso pra cá. Torre de bombas aqui. Ok. Vamos, rapaziada. Mineiro bombado aqui. Vamos. Já pensou, hein? Pensou, hein? Ih, ele mandou errado os guardas. Caraca, rapaziada. Vamos, vamos, vamos. Jogar um tronco aqui pra não tomar dano pra esses guardas. Beleza. Jogo o pirotécnica aqui já pra seclar o deck e defender esses guardas. Ih, acho que ele perdeu, hein? Esse coletor de elixir sinceramente fez ele perder. Deixa eu ver. Você vai jogar o... Ok, vou jogar aqui mesmo. Sem maiores problemas. Jogo um troncozera aqui pra dar conta dessas arqueiras evoluídas. Isso aqui pra cá. Isso aqui aqui. Espírito de gelo aqui, rapaziada. Vou jogar os esqueletinhos aqui só pra não tomar tanto dano assim. Embora esse servo soa um pouco de problema. Ciclo rápido. Eu sei que ele vai jogar um canhão. Jogo um tronco pra ajudar contra os guardas. O corredor bateu uma. Show de bola. Agora é só circular o terremoto. Antes eu preciso, obviamente, da torre de bombas aqui. Espírito de gelo junto com os esqueletos. Jogo um terremoto aqui. E GG, rapaziada. Uma partida um pouco complicada devido a ser um deck de extrema pressão. Mas a gente segura muito bem. Bora pro próximo deck. Terceiro deck é um deck que cresceu muito na temporada atual devido ao buff do esqueleto gigante e também da rainha arqueira. Tem uma parte defensiva impecável com essas duas cartas que eu citei junto com o canhão e as cartas de ciclo que sempre estão presentes nos decks de corredor. Você sempre vai fazer defesas com facilidade e vai reutilizar as cartas no contra-ataque que querendo ou não acaba beneficiando bastante o corredor. E o corredor eu nem preciso falar, você sempre pressionando com o corredor junto com os feitiços. Inicio a partida. Só ir ciclando as cartas de ciclo pra tentar adquirir a evolução o mais depressa possível. Aqui eu vou jogar o corredor pra pressionar ele. Beleza, rapaziada. Vou jogar o canhão aqui. Espírito de gelo, só pra mini P.E.K.K.A. não bater. Isso aqui pra cá. Show, rapaziada. Joga um tronco aqui. Pegando um excelente valor. Deve ser aquele deck beat de... Com a evolução dos secretos sociais. Um deck chato de jogar contra. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui, mano, eu vou... Que isso, cara? Não é deck beat nenhum, não. Corredor, velho. Que bizarrice é essa? Enfim, esse corredor vai bater duas sem problemas. Na real, problema tem, né? Mas a gente não tinha muito o que fazer. Pressiono com o corredor. Show, ativa a habilidade. Rainha Arqueira vai causar muito dano devido a estar na habilidade. Belezinha. Eu vou jogar um tronco pra poder defender essa mini P.E.K.K.A. Junto com o pequeno príncipe. Jogo o canhão aqui pra poder parar o pequeno príncipe. Aqui eu vou jogar os esqueletos. Pra eliminar o pequeno príncipe o mais depressa possível. Essa carta é o inferno. Tá muito forte. E acaba substituindo diversas cartas de diversos decks fortes no meta. Devido ao pequeno príncipe estar muito quebrado. Aqui eu jogo isso pra cá. Mano, esse corredor era pra defender o Goblin com o Dardo. Mas ele veio com o corredor também. Então não foi tão bom. Eu vou optar por perder essa torre. Porque independente se eu jogar o tronco ou não, não vai compensar, tá ligado? Eu vou perder a torre do mesmo jeito. Então eu opto só por ficar na vantagem. Uma coisa é certa. Nessa matchup em específico, nossa mão tá horrível, cara. Então eu preciso ficar um pouco ligado aqui. Jogar o esqueleto gigante. E de trás. Rainha Arqueira. Show. Eu jogo o canhão. Esse tronco tem que ser no Goblin com o Dardo. Isso aqui pra cá. Isso aqui e aqui pra ir girando. Boa. Boa, boa, boa. Isso aqui pra cá ativa a habilidade. Corredor aqui pra esses esqueletos tentar chegar na torre. Na real ele jogou uma boa torre de bomba, mano. Beleza. Isso aqui pra cá. Eu queria jogar outra habilidade. Olha lá. Olha lá. Evolução dos esqueletos, cara. Mano, que carta insuportável, velho. Ah, eu achei... Puts, mano. Caramba, velho. É, eu sei que vocês não perceberam muito bem, mas eu joguei o Terremoto aqui porque eu tava clicando na tela pra ativar a habilidade, mas enfim, rapaziada, partidona pra casa. Então essas são as melhores opções de decks de corredor para o ano de 2024. Decks que são bem leves, combinando muito com o corredor e muito fortes dentro do meta do jogo. Se curta em vídeos como esse é muito importante o likezão aí de vocês, pra não perder decks para cada carta, só se é inscrito no canal, deixar o sininho ativo aí. Vou deixar uma playlist no final do vídeo com todas as cartas que eu já trouxe e vou trazer no futuro. Se for comprar qualquer oferta dentro da loja, peço a Yara e minha porta utilizando o código MATE. Ajuda bastante. Vocês não gastam nenhum centavo a mais. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho